Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Nesse vídeo vocês estão vendo a Mia, que é essa de Aquiru, eu sou adulta, e o pacotinho, que é um filhote de chihuahua, que tá dentro dessa mochila própria para transporte de animais, tá gente? Ele é toda vazada, com respiro e tudo mais, tá? A gente tá dentro da casa e a gente tá fazendo esse trabalhinho, não só esse, como muitos outros exercícios, o único que tá faltando é o passeio, porque o pitico ainda não pode passear, e esse passo vai ser super importante para ajudar, sei lá, esse vínculo e trabalhar esse grupo aí, que são de três cães, né? O macho já está super adaptado e tranquilo com o filhote, que é o Mike, que é outro Jack Russell, tá? E a Mia, por ser muito insegura, ela é bem reativa com outros cães, tá? Então ela tá aprendendo aí a relaxar, próximo do filhotinho, mas o filhote protegido, né? Depois a gente inverteu, pôs a Mia na caixa e soltou o filhote, depois soltou o filhote com a Mia de guia, tá? Para qualquer situação, estar todos seguros aí, se preciso, fazer algumas correções na Mia, né? É normal o cão inseguro abrir defesa, né? Atacar, abrir agressividade de uma certa forma, porque tem medo, quer se proteger e tudo mais. Tá? Então essa distância a gente vai encurtando gradativamente, né? Com uma margem de segurança, tanto para o filhote quanto para a Mia, tá? Embora o filhote tenha um temperamento ótimo, o que ajuda muito, ele não tem medo algum, nem da Mia, nem do Mike, isso é muito importante, faz muita diferença na evolução dos treinos, tá? Então vamos acompanhar a evolução desse relacionamento aí. Beijoca! Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, vocês vão assistir um vídeo de uma aula da introdução de um terceiro filhote na família, que é a Mia e o Mike, que é o casal de Jackie Russell, já adultos, e a chegada do Pacotinho, que é um filhotinho de Chihuahua, tá? Então, quando vocês forem introduzir um segundo ou terceiro cão ou quarto na casa de vocês, no grupo, na família, vocês vão precisar de ajuda de um profissional experiente, tá gente? Porque ela precisa ser gradativa, existe a chance de ser tudo ok logo de cara, e existe a chance de um cão não se dar bem com o outro ou começar algum desentendimento ali, tá? Então, essa ajuda se faz necessária, tá? Por quê? Porque a gente vai ler os cães pra você, né? Num sentido figurado, falando. Como assim? Eu vou explicar por que o cão tá fazendo isso, pra quê, por quê, quando, onde, qual vai ser o resultado final, quais são os próximos passos e tudo mais. Então, a gente precisa intercalar essa convivência, né? Uma rotatividade, ora um mais recluso e os outros soltos, depois vai intercalando, cada ora um solto e os outros reclusos, pode ser no mesmo ambiente, pode ser em ambiente separado da casa, tá? A caixa de transporte se faz necessária, tá? Pra garantir o cantinho do sossego de cada um, a individualidade de cada um, e também tão importante quanto a segurança, tá? Principalmente do filhote, tá? Vocês vão ver no vídeo que o filhote tava numa, numa, aquelas malas, né? Pra cachorro e a minha solta de guia, porque a gente trabalhou a minha solta de guia, né? Na coleira e de guia e o filhotinho solto, a minha na caixa, o filhotinho solto, e o filhotinho na caixa e a minha solta. Então, a gente vai trabalhando essa proximidade. O passeio ainda não dá pra fazer, porque ele ainda não tomou todas as vacinas. Então, são vários exercícios e são várias as formas de se introduzir um segundo, terceiro, quarto cão, e assim por diante, na família, tá? Então, o que eu faço? Eu faço todos. Eu procuro variar, né? Diversificar bem os treinos, os exercícios, pra que não haja surpresa e os cães aí estejam 100% socializados, tá? Isso não significa que vão ficar todo o tempo juntos, tá? Principalmente quando eles estiverem sozinhos, sem monitoração, tá? O Mike, que é o macho de Jack, ele já tá super tranquilo com o filhote, brinca e tudo mais, e já tá... a convivência já está harmônica, né? Tem hora que brinca, tem hora que um quer brincar e o outro não quer e tá ok, tem hora que um quer e o outro não quer, beleza, e tem hora que eles estão juntos e tem horas que eles estão no mesmo ambiente na casa, sem um ficar todo o tempo indo procurar o outro. Isso é muito importante e muito saudável para os cães, tá? Além de você ter o controle da situação, você realmente ali tá organizando, né? Hora você fica aqui, hora você vai pra lá, ambos respeitam, já sabem que as regras e as disciplinas e os limites, né? Estão claros pra todos, tá? Então, a Mia, como ela é muito pequenininha e muito insegura, que é até comum, né, de acontecer um cão mini, micro, né, cães de porte muito pequeno, eles são... eles tendem a ser mais inseguros. Eu não vou generalizar porque cada ser vivo é único, é um indivíduo e precisa ser avaliado e treinado individualmente, né? Cada um tem o seu protocolo de treino, mesmo sendo da mesma família, tá? Então, como ela é muito insegura, essa insegurança explode em reatividade. Late, muito ansiosa, tenta mordiscar. Então, a gente tem que garantir a segurança, né, não só do filhote, como dos outros cães, e ir diminuindo essa distância gradativamente, né, até que estejam tranquilos aí e no mesmo ambiente, independente de estarem interagindo diretamente, né, independente de estarem brincando ou não, eles estão ok, né? Eu costumo brincar com os meus clientes que a chavinha dos cães que já estavam na casa precisa virar. Virar como? Ué, esse cachorrinho aí não vai mais embora, vai ficar aqui de vez, né? Que foi o caso aqui em casa também, com a chegada do Romeu, que tá super bem, tá tudo tranquilo, graças a Deus, mas é um processo gradativo. Então, não precisa ter pressa, não pode pular etapas e tem que ter calma e paciência, mas constância, né? É um dia de cada vez, cada dia a gente vai fazer alguns treinozinhos diferentes, que caiba na rotina da família, tá? E que seja o menos arriscado possível para os cães, e mais prático possível para vocês exercerem, tá? Então, é assim que eu gosto de trabalhar. Vocês vão ver aí que o resultado final vai ser bem bacana aí desse trio aí, vai ser bem legal, tá? E a gente tem que ir, não só quando eu falo o tempo do cachorro, né? A gente tem que ir respeitando também os limites. Achar o linear, que eu sempre falo para vocês, e ir um pouquinho a mais do linear do cão diariamente para a gente conseguir evoluir, né? É um passo a mais a cada dia, né? E não necessariamente o cão não saia da zona de conforto. Como assim? Por exemplo, tem situações de reatividade que a gente vai precisar entrar com correções. Normal? Faz parte, tá? Faz parte. Então, esses exercícios são para que ambos se conheçam e entendam que agora o grupo aumentou, né? Então, tem vários tipos de exercício que a gente pode fazer. Eu gosto de mesclar todos, fazer um pouquinho de cada, né? Ir variando, né? Para não entrar numa rotina fixa no sentido sempre o mesmo exercício, porque os cães aprendem rápido, mesmo sendo dois adultos e um filhote. Então, é isso, tá? Para esse tipo de experiência, de exercício, de treino, vocês vão precisar de uma ajuda de um profissional experiente, tá, gente? É muito arriscado e perigoso vocês tentarem aí por vocês mesmos, a não ser que vocês sejam belos autodidatas, estudem bastante, pesquisem bastante, já tenham treinado os cães de vocês em casa, já tenham um relacionamento bacana com os cães e o terceiro, o quarto aí vai ser easy, vai ser fácil, tá bom, meus queridos? Mas é isso. Então, bora lá treinar esses cachorros, não tenham pressa, se precisarem vocês peçam ajuda, perguntem, tá? Não arrisquem, porque pode ser perigoso aí para os cães e para vocês também, tá? Então, é isso, bora acompanhar a evolução desse trio aí, que vai dar super certo e vamos equilibrar essa galera aí, gente. Quanto mais educados os cães de vocês forem, melhor para vocês e mais participação na vida social de vocês eles terão, tá? Isso é muito bacana, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.